Ainda tá lá com o Guilherme. Wagner tá atrás, olha o Marcinho, pegou de primeira bola, bateu, é pênalti. 16 minutos, quase 17 de jogo, bateu, goooooool! Guilherme, bateu muito bem o pênalti, hein? 1 a 0 para o Cruzeiro, Guilherme, 16 para 17 minutos. Marcão foi lá para o lado esquerdo, ele bateu a meia altura, né? 1 a 0 para o Cruzeiro. Bateu firme, bateu de maneira correta o Guilherme. E o gol, embora não seja um domínio assim fantástico do time do Cruzeiro, reflete o melhor momento da equipe mineira na partida, Jota. O Alex Mineiro tentou devolver para o Martinez, apareceu por ali o Valdívia, chegou o Léo Lima, sobrou para o Valdívia, pênalti, tá marcando o árbitro. O Palmeiras pode empatar, vai lá o Alex Mineiro, deu a paradinha, goooooool! E empata o Palmeiras, Alex Mineiro, dando a paradinha, colocando a bola no canto, 29 minutos, foi o gol. O jogo está empatado, o Palmeiras 1, Cruzeiro 1 no Palestra Itália-São Paulo. O empate do Palmeiras acontece na cobrança de pênalti do Alex Mineiro, Jota? Praticamente na primeira jogada de ataque que a equipe conseguiu criar. Não foi bem criada, assim, porque foi um chute isolado que o Valdívia consegue interromper. Leandro. Levantou, olha o toque de cabeça do Diego, chegou Valdívia! Valdívia, aos 12 minutos do segundo tempo, pegou na bola com extrema felicidade, hein? Bola tocada de cabeça pelo Diego. Chegava Valdívia ali na entrada da área. No canto, o Palmeiras vira, faz 2 a 1 no Cruzeiro. Ó, belo gol do Valdívia, Jota. Foi muito feliz ao bater na bola. Toda a jogada do Palmeiras foi bem trabalhada. O Leandro conseguiu cruzar mesmo, marcado por dois adversários. O Diego Souza ajeitou para trás de maneira inteligente. E Valdívia foi extremamente feliz, né? Pegou muito bem. O campo já um pouquinho molhado, a bola também. Pegou com rara felicidade o Valdívia. E aí o gol do Valdívia, né? O gol da virada do Palmeiras, a bola ainda tocou na trave. Foi morrer lá do outro lado, sem vencer o Cruzeiro. No Brasileiro do ano passado, sofreu duas derrotas, inclusive uma goleada por 5 a 0 em Belo Horizonte. Vai dar a bola para o Valdívia, dominou, arrumou, encarou. Rolou para o Diego, vai bater para o gol. Gol! Diego! O Palmeiras faz 3 a 1 aos 22 minutos, num passe espetacular do Valdívia. Para o Diego Souza, que só arrebatou. 3 para o Palmeiras, 1 para o Cruzeiro. A sequência da jogada, passe do Martínez. O Valdívia, que vem sendo o principal nome do jogo, parou. Rolou na medida para o Diego Souza. Que ainda acabou batendo meio mascado, a bola desvia no Léo Fortunato. E acaba tirando o Fábio da jogada. O jogo ficou muito claro, né, Jota? Todo mundo que está vendo, percebe isso. É o jogo do ataque do Palmeiras contra a defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro praticamente abdicou de atacar no jogo. Não consegue, não cria jogadas. Porque está encurralado lá atrás, depois daquela alteração feita pelo Odilson. Que tirou seus homens de ataque, ficou sem atacantes em campo. Porto de Fabrício, domina Henrique. Weldon. Aí vem o Cruzeiro com o Weldon. Camires. Charles. Arrubou, disparou. Opa! Gol! Charles. Falhou o goleiro do Palmeiras. 32 minutos do segundo tempo. A torcida do Palmeiras aplaude o Marcos. Mas ele falha. E o Cruzeiro faz seu segundo gol. 3 a 2 para o Palmeiras. O Marcos engoliu um frango, como acontece com qualquer grande goleiro. Como acontece com qualquer goleiro ruim. O Charles arriscou, o campo está molhado. Não era um chute para em situação normal ir para o gol. Outros falham, como qualquer mortal, e assumem as falhas. Sem falta, sem falta, sem falta. É isso aí. Ei! Ei, André! Está marcada a falta ali, cometida pelo Charles. Olha aí o autor do segundo gol do Cruzeiro. Jogou lá dentro. Toque! Gol! Henrique subiu, tocou de cabeça, não deu para o goleirão do Cruzeiro. E o Palmeiras faz 4 a 2, levantamento do Leandro. O toque de cabeça aí para o Fábio, não deu. 4 a 2. Está muito bem no jogo o Leandro também, preciso nos cruzamentos. Henrique subiu bem, subiu livre de marcação ali, ganhou pelo alto quando tentou. Time do Cruzeiro, saída do Fabrício, aperta o Kleber. Momentos finais do Maracanã do Fluminense e Santos. Está 1 a 0 para o Fluminense. Olha a bola para dentro! Gol! Alex Mineiro! 5 para o Palmeiras, 2 para o Cruzeiro, no Palestra Itália-São Paulo. Olha a bola para o Alex Mineiro ali, ó. Um desvio fatal para o goleiro. Jota, que grande jogada do Pierre. Ele recupera a bola, tira do Fabrício. Fabrício tentava sair jogando pelo time do Cruzeiro. O Pierre vai lá com a ajuda do Kleber, rouba a bola, faz uma jogada de lateral e cruza de maneira precisa para o Alex Mineiro, que faz o gol de centroavante, né? Se atira na bola, sabe realmente fazer gols. A bola, sabe realmente fazer gols.